Os meios de transportes terrestres Os meios de transportes terrestres deslocam-se na Terra, em ruas, estradas, rodovias, etc. Vamos conhecer alguns meios de transportes terrestres? Essa é a bicicleta. A bicicleta é um veículo de duas rodas presas a um quadro, movido pelo esforço do próprio usuário, o ciclista, através dos pedais. Como durante a sua locomoção não são emitidos gases poluentes, a bicicleta é considerada, assim, um veículo zero emissões. Motocicleta A motocicleta, também conhecida simplesmente como moto, é um veículo motorizado de duas rodas. É um meio de transporte bastante utilizado devido ao baixo consumo de combustível e por ter um preço mais acessível que a maioria dos automóveis. Carro O carro é um veículo motorizado que se locomove sobre rodas, usado para transporte de passageiros. O carro corre basicamente em estradas, ruas e transportam principalmente pessoas em vez de mercadorias. Ônibus O ônibus é um veículo motorizado terrestre designado para o transporte de pessoas. Os ônibus podem ter a capacidade de carregar até 300 passageiros, dependendo do seu tipo e tamanho. O tipo mais comum de ônibus é o ônibus simples ou convencional, usado em grande parte dos centros urbanos para o transporte público de passageiros. Caminhão O caminhão é um veículo motorizado terrestre usado para transporte de cargas em geral. Trem O trem é um transporte ferroviário que consiste em um ou vários veículos ligados entre si e capazes de se movimentarem sobre trilhos, para transportarem pessoas ou cargas de um lado para o outro, seguindo uma rota previamente planejada. O metrô O metrô é o meio de transporte coletivo muito utilizado nos grandes centros urbanos, pois transporta muitas pessoas a um custo baixo. O metrô não sofre interferências dos congestionamentos de veículos, pois é o único meio de transporte subterrâneo. Os meios de transporte aquáticos Os meios de transporte aquáticos têm o objetivo de fazer o transporte de pessoas ou de cargas, levando de um lado para outro através dos mares, rios e lagos. No nosso país, por exemplo, esses meios de transporte são muito importantes, pois o nosso Brasil possui muitos rios e um grande litoral. Vamos agora aprender alguns meios de transporte aquático? Canoa A canoa A canoa é uma leve embarcação a remo. Ela é geralmente feita em uma peça só, por exemplo, de troncos de árvores. Caiaque O caiaque é uma pequena embarcação a remos, utilizada para lazer, transporte e principalmente em competições desportivas. Barco O barco é como se fosse um pequeno navio. Ele pode ser feito de vários materiais, como madeira, ferro, aço, entre outros. O barco é muito importante para o transporte de cargas e também de pessoas. Lancha A lancha é um tipo de embarcação a motor, usado para lazer, pesca, prática de esportes aquáticos ou para serviço de navios ou fiscalização. Veleiro Um veleiro é uma embarcação que navega através da força dos ventos. Ele possui um conjunto de velas de tecido que são apoiadas nos mastros e controlados por um conjunto de cabos. Iate O iate é uma embarcação de luxo, destinada ao lazer. O iate pode ser a vela ou a motor e tem como característica ser de grande porte, podendo navegar no mar, rios ou lagos. Moto aquática A moto aquática, também conhecida como veículo aquático pessoal, é um meio de transporte aquático que pode ser utilizado tanto em competições desportivas como para fins de lazer. Navio O navio é uma embarcação muito grande e geralmente tem tamanho para transportar os seus próprios barcos, como botes, salva-vidas ou lanchas. O navio é muito utilizado para o transporte de carga comercial. Os meios de transporte aéreos Os meios de transporte aéreos levam as pessoas e mercadorias pelo ar. O transporte aéreo é o mais rápido do planeta. Ele é muito utilizado para transportar pessoas e mercadorias por longas distâncias. Vamos ver agora alguns exemplos de transportes aéreos. Avião O avião é o meio de transporte mais popular que consegue levar as pessoas de um lado para outro em distâncias muito longas. Helicóptero O helicóptero também é uma aeronave. Ele é muito utilizado pela polícia e pelos bombeiros em resgates e em operações. Balão O balão é um meio de transporte muito utilizado em passeios. Ele é um balão cheio de um gás que faz com que ele suba e também de uma grande cesta onde as pessoas ficam. A girafa é grande. Grande e pequeno. A girafa é grande. A borboleta é pequena. O papai é grande. O bebê é pequeno. O elefante é pequeno. O rato é pequeno. A árvore é grande. O cachorro é pequeno. Essa bola é pequeno. Essa outra bola é pequena. A vaca é grande. A galinha é pequena. Esse carro é grande. Esse outro carro é pequeno. Essa cama é grande. E essa outra cama é pequena. Grande e pequeno. Pequeno e grande. Vamos aprender as cores? Vermelho Lápis vermelho Azul Lápis azul Verde Lápis verde Amarelo Lápis amarelo Laranja Lápis laranja Rosa Lápis rosa Roxo Lápis roxo Cinza Lápis cinza Lápis rosa Lápis preta Roxo Amarelo Amarelo Lápis vermelho Lápis Laranja Lápis azul Rosa Verde Cinza Vermelho Lápis Lápis azul, cinza, verde, laranja, rosa, amarelo, roxo. Vamos aprender os dias da semana? Você sabe quantos dias tem a semana? A semana tem sete dias. E os dias da semana, você sabe quais são eles? Os dias da semana são domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Domingo é o primeiro dia da semana, segunda-feira é o segundo dia da semana, terça-feira é o terceiro dia da semana, quarta-feira é o quarto dia da semana, quinta-feira é o quinto dia da semana, sexta-feira é o sexto dia da semana, semana, e sábado é o sétimo dia da semana, vamos agora falar juntos? Vamos lá? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Triângulo, esses são os sete dias da semana, vamos aprender as formas geométricas? Você sabe quais são as formas geométricas? Vamos juntos aprender? Triângulo, esse é o triângulo, esse é o quadrado, repete comigo, quadrado. Triângulo, hexágono, repete comigo, hexágono, esse é o círculo, círculo, esse é o retângulo, retângulo. Triângulo, cruz, cruz, estrela, repete comigo, estrela, losango, losango, trapézio, esse é o trapézio, Oval, repete comigo, oval, coração, 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 revisão, triângulo, quadrado, hexágono, círculo, Retângulo, retângulo, cruz, estrela, losango, trapézio, oval, coração, isso aí, aprendemos as formas geométricas, parabéns a todos vocês!